Boa noite, Leila. Obrigado por ter aceito o nosso convite do primeiro ciclo de palestras, de terapias naturais. Você está aqui para fazer o seu depoimento, dar o seu testemunho, falar um pouquinho sobre você e nos dizer que problema é que você teve e como é que você ultrapassou esse problema. Portanto, vamos em frente, é com você. Boa noite, Paulo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e estar dando testemunho da minha experiência com uma doença tão avassaladora que é o câncer. Bom, em 2009 eu fui diagnosticada com câncer de mama, um tumor de um centímetro com uma microinvasão no sentinela. Bom, eu fiz uma cirurgia conservadora, retirou-se o tumor com uma área de segurança e retirou-se o sentinela. Esse sentinela, o linfonodo sentinela, nós temos mais ou menos de 20 a 30 linfonodos embaixo nas axilas. Então, você retira o sentinela. Se ele estiver acometido, se ele estiver contaminado, provavelmente os outros estarão. Mas se ele não estiver, os outros também não estarão. Mas foi enviado para o laboratório e nesse laboratório eles dividiram o linfonodo sentinela em 30 pedaços. Desses 30 pedacinhos, 0,02 de 1 estava contaminado. O médico teve até dificuldade para ler o exame. De tão pouco que era a metástase. Era uma micrometástase, nem chegou a metástase. Mas de posse desse, né? De eu ter tido essa micrometástase no sentinela, eu tive que fazer a quimioterapia e a radioterapia na mama. Porque eu fiquei, foi uma cirurgia conservadora e eu tive que fazer a quimioterapia para fazer uma varredura da mama. Bom, então eu fiz seis quimioterapias e depois o oncologista, ele disse que eu tinha que fazer hormonioterapia. Então eu segui aí com tamoxifeno. Mais ou menos uns três anos e meio de tratamento com tamoxifeno, em uma consulta periódica, a médica achou um linfonodo estranho aumentado. Então ela me pediu uma biópsia. Bom, eu fiz a biópsia sem sintoma nenhum. Foi somente nessas revisões que eu fazia. Eu fiz essa biópsia e deu positivo. Eu fiquei, assim, extremamente triste e muito assustada. Bom, então o mastologista resolveu que não ia abrir a mama. Falou assim, bom, então você tem um tumor de mama. Mas ele viu uma fibrose que parecia ser um tumor, mas também não tinha certeza. Falou assim, não, você vai fazer primeiro quimioterapia e depois a gente vai fazer cirurgia. E retirar a mama e etc e tal e fazer o esvaziamento de axila. Bom, o estranho foi que ele não investigou tanto a mama. Ele me mandou fazer essa quimioterapia. E no dia que eu cheguei para fazer a quimioterapia, o médico já tinha feito pedido e tudo. A recepcionista falou, o convênio não autorizou. Eu falei assim, mas como não autorizou? Você já tem, é uma doença que foi diagnosticada, tem que fazer esse tratamento. E já tem mais de uma semana e tem mais de 15 anos que eu pago o convênio médico. Não, mas o convênio, esse é comum e tal. Eles pediram maiores explicações. Bom, aí no outro dia eu telefonei para lá, aí me falaram a mesma coisa. Eu sei que o convênio médico pediu quatro relatórios. E para eles autorizarem a minha quimioterapia, eu tive que entrar na ouvidoria e fazer uma reclamação de que eu iria atrás dos meus direitos, eu iria pedir danos morais e etc. Enfim, eles autorizaram. Mas depois que eles autorizaram, eu já tive uma semana aí, ociosa, então eu comecei a ir atrás. Eu falei assim, eu estou achando que não é para eu fazer essa quimioterapia, porque nunca vi isso, não autorizar. Porque aí o convênio, ele argumentou o seguinte, que primeiro se faz, o tradicional é, retira-se o tumor e depois faz quimio. E não faz quimio e depois retira-se o tumor. Bom, de posse disso, eu resolvi dar mais um tempo e investigar. Então, eu fui atrás de informações, eu fui atrás de grupos no Facebook. Eu fui, eu consultei, achei uma clínica em Belo Horizonte, clínica de medicina integral, que é a clínica AIME. Então, lá eu consultei com a médica, ela me deu diversos suplementos para fortalecer meu sistema imunológico. Me passou enemas para desintoxicar. Mas também eu não fiquei só aí. Eu fui atrás também de, fui atrás de um terapeuta de Santa Catarina e de um oncologista em São Paulo, que trata-se em quimioterapia. E apesar disso, o preço dele ficou praticamente inviável. Porque eu cheguei a gastar 6 mil reais e não tinha, não tinha fim. O tratamento não tinha fim. Então, assim, eu não teria o dinheiro para fazer esse tratamento com ele. Bom, eu aproveitei todas as informações que eu pude. Aí eu aprendi que o câncer, ele só se desenvolve em um ambiente ácido. E que se você tem câncer, é porque você está ácido. Então, como você faz para você reverter a situação? É só se você se tornar alcalino. Bom, então, eliminei todos os alimentos que podem, que alimentam o câncer, que é o açúcar refinado, carboidratos. Todos os carboidratos. Retirei todos. Passei a usar só proteína. E eu aprendi também sobre a terapia de Gerson, que são sucos, né? Basicamente, a cenoura e a maçã verde, juntamente com diversas hortaliças alcalinas. Passei a fazer esse suco e tomar ele diariamente, diversas vezes ao dia. E aprendi também sobre o protocolo de Bad Bic, que é o queijo cottage e o óleo de linhaça. E também comecei a usar esses suplementos que a doutora me passou na clínica Aime e fazer a desintoxicação por enema. Então, as minhas fezes, que eram escuras, clarearam, porque a pessoa que tem câncer, ela tem fezes escuras. As fezes indicam que a pessoa está doente ou não. E com o tempo, eu fui fazendo, segui o protocolo direitinho. Não é fácil, segui a direitinho e com o tempo as minhas fezes foram clareando. E depois eu fiz diversos exames, inclusive do pH do sangue. Meu pH dá 7,41. A referência é 7,37 a 7,45. Se a pessoa está nesse pH, não tem como ter doença. Então, assim, eu posso te dizer o seguinte, que nenhuma gripe, eu não pego nem gripe. Eu posso estar perto de pessoas que estejam terrivelmente gripadas, doentes, que eu não pego gripe. Porque meu sistema imunológico está forte. Certo. Ou seja, o que você está dizendo é que o essencial é fortalecer o sistema imunológico, é isso? Isso. Com alimentação e suplementação, se você precisar. Certo. Ou seja, você hoje se sente bem? Não, eu estou ótima. Tenho disposição para tudo. Só que eu mudei de alimentação, porque eu pretendia fazer isso por três meses. Eu faço três meses e me curo, mas depois eu volto a me tornar assidirei. Então, eu segui, claro, com um pouco menos de rigidez, mas eu peguei o Paulo Reis, da Curas Naturais. Você me deu muitas dicas de alimentação. Então, eu tenho seguido essas dicas, tenho me fortalecido ainda mais e adotei como estilo de vida. Certo. Mas me fala uma coisa. Imagine que você está uma pessoa na tua frente, nesse momento, que foi diagnosticada com câncer. O que é que tu falava para ela? Imagine que essa pessoa, o médico, ou quem está tratando ela, fala que a pessoa só tem que fazer terapia. Tem que fazer quimioterapia. O que é que você fala para essa pessoa? Nossa, não faça quimioterapia. Você vai estar injetando veneno na sua veia. Porque a quimioterapia, ela varre todas as suas células-troncos. Então, quer dizer, hoje em dia eu tenho que fazer muito mais coisas para eu estar alcalina. E se eu não tivesse feito a quimio, eu teria uma vida muito mais tranquila para cuidar da saúde. Eu tenho que, hoje em dia, estar muito mais atento do que se eu não tivesse feito quimio antes. Certo. E você hoje tem exames feitos há pouco tempo. Você está, podemos dizer, curada. Estou curada. Estou curada. E sigo os tratamentos. Quer dizer, algumas suplementações, por exemplo, vitamina D, vitamina C, LDN, que a gente sabe que isso tudo é cura. Então, assim, é o resto da vida. A gente tem que manter a vitamina D alta, a vitamina C. O LDN, não existe câncer quando a pessoa toma o LDN. Então, assim, eu faço essas suplementações e controles, né? E não tem doença mais. Muito bem. Leila, muito obrigado. De nada. Tchau.